Nothing more for you São produções que marcam Em qualquer espécie E eu tô apaixonada por vocês A franja e o metalizado Vê como muda já Hoje em dia o metalizado a gente usa Até com uma t-shirt e um temizinho Mas pra fazer produções Eleventíssimas no metalizado Eu continuo aqui Nesse evento maravilhoso, lançamento do look Da Feijoada de Inverno Que este ano será realizado lá no Hangar Da Bom Futuro, vai ser maravilhoso Tô lá da agência oficial responsável pelo evento Não só da Feijoada de Inverno Mas também pela 56ª Expo Agro Minha amiga Flávia da Web Flávia Flávia, como é que é pra você trabalhar Com esses dois eventos gigantes Um próximo do outro É, eles acontecem quase simultâneos Mas é uma honra a gente tá Assinando toda a criação publicitária Da Feijoada de Inverno, edição de 30 anos Uma edição tão especial A gente já assinou outras edições Mas essa edição em especial Tem muito, né? A gente tá muito feliz de estar assinando E a Expo Agro que tem aí 11 dias de festa 11 dias de evento, né? Porque a gente também tem fóruns da cadeia produtiva E o público estimado de 400 mil pessoas Então é muito legal pra agência Tá assinando um evento pra 400 mil pessoas, né? Outra coisa, né Flávia? Salve engano, no dia 13 tem A Feijoada de Inverno com o Elis Safadão Muita atração E tem também o Leonardo lá na Espo Agro Tem Como é que você vai fazer pra se virar Nesse mesmo dia com esses dois grandes eventos aí? Ai, vou ter que... Só tem uma A equipe vai estar nos dois eventos A gente tem equipe pra tudo isso Mas vai ser... A Feijoada é... Começa meio dia, né? Vai até... 10 horas Isso E aí depois a gente já tá na Espo Agro Vai ser maratona Dia 13 Toma um banho gelado Mas toma um banho quente pra poder seguir Mas nem dá tempo de tomar banho Ranca Ranca o abadá e ó Sai da Feijoada e corre pra Espo Agro Parabéns pra você Sucesso pra sua equipe Tamo junto, viu minha amiga? Tamo junto Eu espero você na Feijoada de Inverno e na Espo Agro Eu continuo aqui no lançamento do look da Feijoada de Inverno Que este ano será realizada no Hangar Da Bom Futuro Ao lado da Flávia, da Web Flávia Agência oficial do evento Pra você Nós continuamos aqui nesse evento maravilhoso Dia do lançamento do novo look Da Feijoada de Inverno Que este ano vai ser realizado no Hangar Da Bom Futuro Novo local pra comemorar 30 anos da Feijoada Que antigamente era feito por Edson Guilherme Pelo Fernando Baracate Mas agora Realização do Elson Ramos Ditado Popular Produções Rafael Minotauro Najara E também Meu amigo Jean Castilon Tá ao lado da minha amiga já Que é ditado por Produções Tá aqui representando o Elson Ramos Evento maravilhoso Esse que vai ser seu look no dia? Esse é quase que o meu look do dia Quase Evento bonito, graças a Deus A gente deu uma breve aqui do que tá por vir Com opções lindas, inspirações maravilhosas Pra esse evento que com certeza vai ser lindo demais Vai marcar com muito estilo Os 30 anos, essa festa grandiosa e super tradicional Que é a Feijoada de Inverno E a mulherada gosta desse tipo de produção Ela gosta de investir De customizar Fazer um abadá bacana É coisa da mulher mesmo Principalmente pra Feijoada de Inverno É tradição né Jean? É isso mesmo A mulherada gosta Tem toda a liberdade pra customizar Pra criar peças lindas e maravilhosas Realmente usar de toda a criatividade Inspirações Pra compor looks maravilhosos E arrasar com certeza No dia 13 de julho Lá no aeroporto da Grupo Bom Futuro Agora já que o Elson Ramos Não é o Elson? Rapaz, você é meu amigo O cara não consegue entender a sua mente Dia 13 vocês estão Com o Elis Safadão Feijoada de Inverno E a abertura da Expo Agro com o Leonardo Como é que você vai fazer já? Segundo dia Leonardo dia 12 Fernando Sorocaba dia 13 Dia 13 Fernando Sorocaba na Expo Agro Dia 13 Wesley Safadão na Feijoada Feijoada de Inverno O que você vai fazer, mulher? Porque você se... Ah, gente, assim Você que vai ter que desdobrar O Elson Ramos Chega lá só pra ver o resultado Ele desdobra também, João Vai ser um evento maravilhoso Ambos com certeza, né? A gente tem muita coisa linda Preparada pra Feijoada de Inverno Sem nenhuma dúvida Vai ser um sucesso absoluto Uma estrutura grandiosa Uma atração maravilhosa Que é o Ezra Safadão Que já vem sendo muito pedido Na nossa rede social Já tem muito tempo Não esteve na cidade ainda esse ano Então tá com o público dele Todo mundo orçado Esperando essa festa maravilhosa Verdade, Jac Vamos reforçar o convite Pros dois eventos, né? Porque a Feijoada de Inverno É paralela também com a Expo Agro Deixa o convite pra galera prestigiosa Vamos lá A gente espera todo mundo No dia 13 de julho Pra Feijoada de Inverno Na Chácara Bom Futuro E esperamos também Então, Jac vai convidar Pros dois eventos, né? Dia 13 de julho Também na Expo Agro Minha amiga Jac Essa aqui Manda e desmola Manda mais que você Alson Ramos Eu continuo aqui Minha amiga Jac Da ditado popular Produções Pra você Então vamos aproveitar Colher muitas ideias De inspirações belíssimas De Abadás Que com certeza Teremos opções lindas Desfilando aqui Assinada, claro Pelas nossas lojistas Maravilhosas Que contribuíram E somaram tanto Pra que esse evento acontecesse E a gente aguarda vocês Em uma festa linda Do dia 13 de julho Num aeroporto Bom Futuro Com uma super atração Essa parte A gente tá de Produções Arrasa A gente tá trazendo O Elio Zapadão A gente tá trazendo Gabriel Marcolan Israel Novas Teremos também Outports E encerraremos Com o DJ Malifu Que com certeza Vai animar e muito A nossa festa Muito obrigada A cada um de vocês Nothing more for you